Hello, friend! Aqui é o Justin Benítez do Curso de Inglês em 5 Minutos e hoje eu tenho algumas expressões para te ensinar. Quer aprender? Então vamos lá! Let's go! Hoje eu vou te ensinar algumas expressões com a palavrinha shame e você vai ver que o sentido da frase muda literalmente dependendo de como nós usamos essa expressão. Vamos lá então para o primeiro exemplo. Vamos lá! What a shame you couldn't come last night. What a shame you couldn't come last night. Que pena que você não conseguiu vir na noite passada. Agora então, o próximo exemplo. Vamos lá! Shame on you. Shame on you. Que vergonha! Digamos que alguém fez algo de errado. Então você fala para aquela pessoa. Shame on you. Que vergonha! O que vergonha para você. Então aí ficaram dois exemplos para você com a palavrinha shame para você ver como muda literalmente o sentido da frase. E é bom você aprender isso e se acostumar com isso no inglês porque isso acontece todo o tempo. Um grande abraço e vejo você na próxima. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e assiste quantas vezes você quiser. E assiste quantas vezes você quiser.